Olá, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é João e no vídeo de hoje eu vou abrir uma encomenda lá de Portugal. O que será que é? Ih, tá bem-vindo. É o Yudas. Vamos ver. Porra, e se não tá assim? Meu chave. Ou talvez não. Ei, borrachuga. Sai? O cacho feio do cão. Uhum, perdi. É. Cadê o meu biota nessa hora, né? É tão bobeinho! Tá, isso é... Gira a mão. Não, não. Nosso braço mesmo. Mexe. Opa! Deve tirar. Vem, hein? O que será que esse buraco foi? Vamos ver. É buraco. Tá, então. Fala alguma coisa, Pé. Ué! Coloca aqui. Fale alguma coisa. Hello? Só falta outra coisa. Fala! Oi! Tchau! Fale! Gisele. Vamos segurar. Sai, não parece que... Nossa, parece uma saia. Fale. Oi! Hello! Fale. Olá! Ah, botão pra mim não ter feito o brinquedo. Deixa eu ver. Será que eu dou isso? Deixa eu ver. É, tá longe. É, se tem um doido, será que não tem um? É. Ih, mexe a boca aqui, ó. Pera, vamos ver. Eu ia falar um porquê. Aqui, ó. Mecha a boca. Parece um verde. Tá bom, não, Tijuando. Pózinha, peducão. E, óbvio. Ele é feio. É, mexe a cabeça. Olha que o olho dele defeituoso, gente. Coitado. Tá com o olho? É, mas esse bichinho é defeito com o olho dele, fica bugado. Ou não é assim mesmo. Ou é penhora da tua? Cada coisa. É um bigode forte. Será que é mesmo? Não. Você é o favor de penhora? Nossa. É, o braço não tem mais. Aqui, mexe? Não gira a mão, se eu for legal de mexer. Ah, você é o mais difícil. Estou com o dinheiro. Estou com o dinheiro. Ah, meu tio pagou 30 euros, estou lá na loja da Fisne. Ah, aquele é mais legal de mexer o seu braço, assim, que é assim. É um ruim, é um ruim. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E não se esqueça de nos seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Porra.